Salve, salve pessoal, eu vou contar algo a respeito desse local aqui, mano Há um tempo atrás, a entrada de luz desse lado aqui não vai ficar muito legal não, pra vocês visualizarem Mas tá dando pra ver ali, né, alguns edifícios, percebeu? Há uns anos atrás, exatamente 18 anos atrás eu vim morar aqui nesse bairro Tinha chegado da Bahia, tava recém-chegado da Bahia Na verdade não era aqui exatamente, era mais ou menos ali atrás daquele prédio Atrás daquele prédio que não tinha Ali tem um alto, né, que é um morrinho E a gente morava nesse morrinho E aí muitas das vezes a gente descia pra vir aqui pro centro, né Aqui também é outro edifício também que foi construído recentemente, há uns 3 anos atrás Então aqui era um espaço livre Mas atrás desse edifício aqui, seguindo nessa direção, tem o centro de Nova Iguaçu E uma certa vez o meu espino falou, ah, vamos pra tal lugar lá em Cabo Sul Depois de Cabo Sul E aí, no final dessa rua aqui, ó Essa daqui é a principal, que vai pro shopping novo também Mais à frente ali foi construído um shopping novo, que é o shopping da Pedreira, Nova Iguaçu Lá atrás, ó, tá dando pra perceber? Aquela plaquinha lá do McDonald's Então, ali é o local que a gente pegava o ônibus próximo do posto O ônibus fazia o balãozinho, ia na parte de baixo e voltava e pegava essa via aqui E aí a gente pegou o ônibus, mano, era por volta de 7h40 Quando foi mais ou menos 8h20, a gente tava na altura de... da palhada, Cabo Sul E aí, 3 caras dentro do ônibus, mano, anunciou um assalto Cara, que loucura, hein Anunciou um assalto e aí, embora todo mundo passe o dinheiro, passa relógio Passa... é... cordão Tinha umas pessoas que estavam com um cordão, né, que era aqueles... Cordãozinho, né, um... uma volta, que é como a gente fala lá na Bahia, a gente falava volta Aqueles cordãozinhos fininhos e o pessoal, bora, passa aí o dinheiro, passa cordão, passa relógio Cara, e aí eu tinha recebido um dinheiro, cara Era um dinheirinho pouco, 400 pratas E aí quando eu vi os caras vindo, tomando dinheiro de todo mundo Mano, eu tirei rapidinho a carteira do bolso e joguei dentro das calças Aí quando eu fui descendo a camisa, que eu fiz assim, ó Eu fui descendo a camisa, aí de longe o cara viu, aí veio perto de mim e falou assim Bora, bora, passa o dinheiro, passa o dinheiro Eu falei, cara, não tenho dinheiro não, não tenho dinheiro não Meu primo que pagou a passagem pra mim Aí ele falou, bora, 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 então desce as calças Aí eu vi tu colocando alguma coisa linda, as calças, desce as calças, desce as calças Eu olhei assim pra cara e falei, ah, mano, tá me achando cara de viado, não vou descer calça nenhuma, não Mano, que coisa doida, né Correndo um risco, mano, porque eu tinha chegado recentemente da Bahia Então eu não tinha aquela maldade toda, né Então eu ainda respondi o cara assim, dessa forma É, desce calça o que, cara, tá me achando cara de viado E aí eles não me roubaram Graças a Deus eu não perdi o dinheiro naquele dia E praticamente geral dentro do ônibus foi roubado E aí quando eles iam saindo, né Que eles viraram as costas pra sair do ônibus Eu falei com o meu primo, espera aí, espera aí que eu vou jogar ele lá fora Eu ia correr e dar aquela chamada voadora, né Nessa época eu treinava capoeira e tinha aquela agilidade Aí eu falei, ah, vou correr, vou dar uma voadora nele e jogar ele fora do ônibus Só que, pô, tinha antes três, né, mano Então muitas das vezes acontece de você reagir a um assalto E as pessoas que estão junto Acabar também reagindo e você correr o risco de perder a vida Então eu não aconselho a ninguém, mano Foi assaltado independente do bem Mano, se vai o anel e se fica os dedos Como dizia minha avó Se vai o anel e se fica os dedos Então se você em algum momento tiver Nesse quadro de impossibilidade que é você ser assaltado Mano, não reaja Em momento algum tenha nenhum tipo de reação Porque você pode reagir e ser a única vez E você deixando levar o que tiver de levar Depois você pode adquirir de volta Eu falo porque já tive bens, motos Já tive outras coisas também roubadas E graças a Deus hoje eu tenho tudo de volta Graças a Deus porque eu estou aqui vivo Se eu tivesse reagido poderia ter sido uma fatalidade Ou aconteceu uma fatalidade E eu não estar aqui pra poder reconstruir tudo de novo Beleza? Mas então, nunca reaja a um assalto Apesar que dá vontade, né? Mas é isso aí Se você não é inscrito aqui no canal Corra aí, se inscreve Se gostar do conteúdo Deixa aquele likezão pra fortalecer E vamos pra cima pro topenão Sem lembrar Não de nós somos tão bons quanto todos nós juntos Só Jesus é o caminho